Fala galera, meu amigo Chico Falentro, dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de caça a Pokémon Essa série que vocês vão pra crambar, então já vai deixando aí o seu beijo, like gente E aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que vai estar aparecendo aí na tela gente E olha só, hoje estamos aqui para fazer várias coisas muito legais Inclusive, tentar encontrar um Articuno para a gente fazer, é... não, não, não pra gente fazer né Para a gente batalhar contra o Raikwaza Mega, para a gente pegar a orb dele e transformar nosso lindo Raikwaza Em um lindo, poderoso Mega Raikwaza E gente, olha só, temos várias coisas novas por aqui Tipo, coloquei essa plaquinha aqui e também parece ter uma construção aqui, olha só Tem uma faixa aqui e tá escrito, reforma amigo, entrar aqui não tá na moda Se não tá na moda, eu não vou entrar não gente E é que tá falando, não entre É, você tá falando pra não entrar e que entrar ali não tá na moda Então eu não vou entrar não, pode deixar Tá, fechar isso aqui E olha só gente, vamos inaugurar o nosso cantinho dos inscritos Gente, olha só Seguinte, eu falei pra vocês deixarem, é... fazerem desenhos e me mandarem no Twitter e no Instagram Então o MikilGamer, calma aqui ó, vou botar pra vocês aqui ó MikilGamer, assim ó, Gamer Ele decidiu assim ó, mesmo E ele fez um desenho lindo demais Que no caso é eu e o Loki né, tá ligado Só que tipo, a diferença que tem o nosso lindo Mega Mewtwo X ali, ali na frente né Levitando o Loki Aí o Loki falou, para, para, para E eu falando, rapaz, eu não vou parar não Ataca ele Mewtwo Ah moleque, meu Mewtwo, olha, até no desenho ele ataca o Loki Caramba, se você quer mandar algum desenho e aparecer aqui no canal que nem o MikilGamer fez Ó, eu quero que você deixe lá no meu Twitter e no meu Instagram E aproveitando me segue né, tá ligado Ó, o Mikil ele mandou no Twitter Mas já tem um desenho que me mandaram que foi no Instagram Que ficou lindo demais Mas isso vai ficar no próximo episódio Esse negócio de mostrar outro desenho gente E olha só Então, eu ouvi falar que no Bioma de Gelo tinha um novo ginásio também Então aproveitando, a gente poderia tentar chegar lá Para ver se tem mesmo esse ginásio Ou sei lá, mas que pode ser que o inventário também Porque foi o Loki que me falou né E o Loki, tipo, não é muito confiável sabe Pode ser que ele mentiu para mim e não tem nada nada com nada lá, tá ligado E o Articulo vai estar lá pelo menos Eu acho que pelo menos eu vou tentar encontrar o Articulo Se eu não encontrar, eu vou ficar muito triste Mas tudo bem Vamos fazer o seguinte, olha só gente É meio longe o Bioma Porque eu já pesquisei aqui E, pelo amor de Deus Vai demorar um pouco Então vamos fazer o seguinte, olha só Quando eu chegar lá no Bioma de Gelo Eu volto aqui para vocês, beleza? Então gente, olha só Cheguei aqui já no Bioma de Gelo E olha só Eu acho que eu estou vendo o Articulo ali gente Caramba Calma O Articulo ele está em cima da casa? Como assim? Oi amigo Então amigo Vira para mim amigo Então Parece que tem um cara ali Calma, calma, calma Tem um Articulo em cima da casa Calma, eu vou tentar batalhar contra ele Não, está funcionando Calma aí, calma aí Tem alguém aí? Oi amigo Calma, eu estou falando com o meu outro amigo aqui Então amigo É que assim Ultimamente eu tomei magrinho Faz seis dias que eu não tomo banho Aí eu estou começando a me coçar Será que tem algum problema com isso? Ah, tá Eu acho É verdade Calma, calma, calma Não estou tão fedido assim Calma, deixa eu ver o que está escrito naquela placa ali Eu acho que está escrito hospício aqui Porque não é possível Tem um cara lá falando com uma abóbora ali Que que é isso? Ginásio de gelo Calma, calma, calma Calma Pera, pera amigo Calma aí Calma aí Tira essa peruca aí que você está usando Ah, tá bom amigo Deixa eu tirar aqui Ai não É o Flash Eu sabia Quando ele falou As caras que tem risca dele Ele falou assim Estou sem tomar banho Seis dias Eu sou magrelo É o Flash Ah não, é possível o Flash O que que você está fazendo aqui, Flash? Amigo Então amigo É meio que eu estava procurando um lugar para me Vamos dizer assim Me adaptar E eu achei esse lugar de gelo muito bom, sabe? Porque aqui o pessoal não toma banho O pessoal só fica nessas roupas feitas Não sei se você está percebendo Mas coloca aí minha Essa roupinha aí Coloca Eu achei o cheirinho dela Caramba Que pedidos Como é que a sua peruca está vendendo chulé Ai meu Deus do céu Eu não acredito nisso É que assim Aqui é sempre fio Então a gente não precisa tomar banho Porque se tomar banho A gente congela Meu Deus do céu Eu não acredito nisso O Flash Eu estou procurando um líder de ginásio daqui Quem que é? Você já viu já? Eu mesmo, ué O que? Não, você está brincando com a minha cara É você que é o líder de ginásio daqui? Só porque Você acha que uma pessoa que não toma banho não pode ser? Meu Deus do céu Eu não acredito nisso E calma, calma Não E desde quando você virou líder de ginásio daqui? Desde quando eu criei esse lugarzinho aqui, ué Ah, por isso que não é tão bonito Aqui é mais ou menos Não é tão bonito Olha, respeita o meu ginásio Você vem aqui no meu ginásio Que é a minha insígnia E ainda quer Vim aqui falar as coisas do meu ginásio Então você sai Na verdade Eu vim aqui pra tentar encontrar o Articuno Só que Acabei não encontrando Encontrei esse daí Eu achei que era o Articuno E Acabei caindo na trap E não é É você, Flash Ah, ainda bem Ô, Nitro Eu só vou te dar uma dica Nitro Por aqui não tem Articuno Que? Que? Como assim? Por que não? Porque eu já roubei o que tinha daqui O que? Não É, então Você roubou? Calma, você roubou Flash Tchau, Nitro Eu tô saindo daqui Desculpa, valeu, falou Calma, você é o líder de ginásio, Flash Você não pode sair daqui E que roupa é essa daí? Calma É a equipe G essa roupa aí, Flash? É É que eu não sei Um homem louco Ele tava meio que Sei lá Eu acho que ele tava confuso Porque ele tava andando por aqui Ele tirou a roupa e saiu correndo Aí eu falei Olha, roupa nova Flash, você sabe que essa roupa Do Galaxy aí Ele é tipo um inimigo Do equipe Rocket, né? Que no caso sou eu Te odeio, Nitro O que? Ué, mas você falou que você encontrou um cara Ai, para Para, seu louco Que que é isso? Ô, Flash Então vamos assim, olha só Eu quero desafiar você Para uma batalha Para me ganhar A sua insígnia Flash Ah, é Ô, Nitro Você realmente quer tentar? Você não tem Pelo que eu vi Você tem quatro pokémons Então vamos dizer assim Você está fraco Eu tenho quatro pokémons E um ovo Eu acho que serve Eu não sei Ah, um ovo Beleza O ovo Não vai ajudar em nada, Nitro Mas tá bom Se você quer batalhar Escolha a sua Então Eu vou falar aqui Algumas regras, né? Porque Como o ginásio é meu Eu vou digitar as regras Então Para você batalhar com o ginásio Você vai precisar De pelo menos Quatro pokémons E no caso Vai ser uma batalha Quatro x quatro Você não pode usar Nenhum tipo de Hell de itens Tipo É HP Restore Qualquer item, sabe? Você não pode usar E também Você não pode Usar Um pokémon Específico de planta Qual pokémon Específico de planta? É Eu vou falar aqui baixinho É porque eu tenho um problema Com ele, sabe? Então Você não vai poder usar O venossaur Por quê? Porque No dia que eu estava Tentando capturar ele Ele soltou um pum Na minha cara E até hoje Estou meio cego Por conta disso É Eu estou percebendo Que o pum ficou Pregado mesmo Porque o cheiro do pum Está aí até hoje Não fala isso não Esse aqui é o meu Perfume especial Aqui Isso aqui é tudo estratégia Para conseguir Damas, entendeu? Você não escova Nem o dente Calma, você não escova A dente Você não toma banho Você fica usando Essa roupa aí Para sempre E você acha que vai achar Que menininha assim, Flash? Não sei Eu tenho um articulo Não preciso de menininha Assim, articulo Ela é minha namorada Pelo menos eu estou na moda Tá ligado? Eu estou aqui com a minha roupa Na moda, amigo E eu acho que eu estou Aquilo que eu consigo Mas tudo bem Vamos lá, Flash Tá com você primeiro Já que você é o líder de nada Deixa eu só fazer uma coisa aqui Ai, eu vou usar esse mesmo Beleza Ok, vamos lá Tá, calma aí Estou vendo que está enterrado Esse negócio aqui, Flash Estou vendo que isso aqui Não é muito bom não Ah, é, então Esse daqui sempre fica enterrado Deixa assim mesmo Tá, vai Faca você primeiro, Flash Vai, vamos batalhar E calma, 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 calma Não precisa de batalhar, Flash Eu quero ver isso Porque vai que você está mentindo Para mim Eu não estou falando Está estruturado aqui Você aqui Então, é, essa daqui Realmente, você é o dono, Flash Desculpa Desculpa a duvidade de você Senhor dono do ginásio de gelo Vai, pode tacar esse pokémon Vamos batalhar, vai Caramba Meu primo Exatamente Eu achei que você ia ficar meio Vamos dizer assim Abalado Por conta que seu primo está batalhando Vai, transformação, Mil O Mil me transformou Numa almoçada também Calma Mudbomb Ui, gostei, rapaz Ô, moleque do céu Caramba Ah, não deu muito certo Calma aí Eu acho que o meu irmão vai morrer Aceite Troca Tá Greninja Ai Agora que eu lembrei Os seus pokémon tem vantagem contra o meu Mas o meu Greninja, ele é Shiny Então, tipo Pelo menos ele está na moda Não é possível Como é que você tem um Greninja Shiny, Nitro? É, era um pokémon inicial Eu não sabia que ele era Shiny Depois que eu acabei vendo que ele era Shiny É, vou então Não sei qual ataque eu posso usar Para batalhar contra o Greninja Eu vou atacar O Adai, Shiny Ah, não Achei que eu não tinha feito dano nenhum Ah, mas tem É, foi Menor, menor, né O Greninja a gente poderia fazer mais Se fosse um pokémon de água De planta Quer dizer Não, que planta não O que, rapaz? É Fogo Oh Oh, Flash Eu estou vendo que você É muito ruim, Flash Não, pera Pera Agora É agora que eu vou fazer Você tem um Isso de pokémon é um lendário Não é, Flash? Exatamente É o meu famoso Regiás Eu chamo ele de Jorgin também Olha o nível dele Respeita o nível do meu pokémon Ai Que pokémon lendário é esse aí Que tem 40 de Ele matou o meu Greninja Não acredito nisso, rapaz Você vai se arrepender Vai Rayquaza Com mentira É É o meu pokémon lendário Na verdade É um doze Ah, toma Ah, sim Tem pau Vou ter que usar ele O meu famoso O meu grande Articuno Você tem Articuno, Flash? Tem E agora Twister Não deu muito dano Ah Pera Pera Eu vou tacar o meu pokémon Mais forte de todos Transformação Mega Mewtwo Ativa O Nitro Eu quero desistir, Nitro Tá bom Não quero mais Psyker Ataca Você não morreu? Então tá Pronto O meu Mewtwo É imortífero Ah, não Não, não Não, não Olha Eu Não Ah, Nitro Você roubou Que eu falei Que não podia Nada de Real de item Essas coisas Mas eu não usei Real de item Eu usei Recover Tá bom Toma esse negócio Aqui logo Vai Vai Acredito Mano, não é possível Mano, eu tô aqui Há três anos E ninguém nunca me venceu Ah, então Sempre tem a primeira vez Flash Agora eu tenho a insígnia De água A insígnia De De pássaro E a insígnia De gelo Ah Falta mais Cinco insígnias Pra eu conseguir Ser um Cara muito 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 poderoso Um líder De ginásio Eu não sei Que você Eu não tenho que ver ainda Ah, e feche Então, né Por acaso Sim, você sabe Não Primeiramente Por acaso você não quer me dar Esse articulo Não Como é que você não tá usando ele Tá usando ele Então Não tô usando muito ele Porque eu tenho outro aqui Mas Não sei Por que você tem Me oferecendo Aqui é Via de mão dupla Calma Você tem dois articulo Tenho Calma, calma, calma Enquanto o Flash Ele tem dois Eu não tenho nenhum Caramba O Flash Primeiramente Olha só Eu tenho Um pokémon lendário Que eu posso te dar Isso aqui Pikachu Como é que você Mentira Como é que você tem Esse lendário Acho muito bom Ah, não É porque Eu tava andando lá Na Eu fui na África Sabe Do Sul E aí Eu acabei contando Um Pikachu Lendário Nossa Legendário Eu quero muito ele Eu quero muito Vamos trocar Vamos trocar Calma Deixa eu Só uma coisa É que O problema é que Aqui não tem Máquina de troca Eu tô percebendo Isso o Flash Mas 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 pera Eu acho que Eu consigo Graffitar Uma Coisa aqui Deixa eu só pegar Minha Quartin Table Aqui Calma Calma Você vai trocar Mesmo O Pikachu Tudo bem Tudo bem Não vou reclamar Nada É um pokémon lendário Mesmo Realmente Flash Ah Ué Mas não é um pokémon lendário É claro O Pikachu É um pokémon lendário Eu sei que é um pokémon lendário Ô Nis Você tá duvidando Do meu conhecimento Do meu conhecimento Em relação a pokémons É óbvio Que você É claro Você é líder de nada Mas tem que saber disso Né Flash Desculpa Ah Não Pelo amor de Deus Né velho É óbvio que eu sei Que o Pikachu É um pokémon lendário Meu Deus Coitado Ah Então né Flash Então É Você já tá com a sua máquina de trocar aí Já Ah fez Já pronto Tô com a máquina de trocar Mas ô Flash Tem certeza que você quer o Pikachu mesmo? É claro que eu tenho Mano Um pokémon lendário Velho Ah Então toma aqui pra você Então Flash Eu não mentira Que você vai trocar comigo Eu vou Calma aí Calma aí Eu já volto Pera aí Flash Eu vou Eu tô com fome Eu já volto Falou Flash Tchau Falou Nito Muito obrigado pelo pokémon lendário Nossa eu tenho um aviso pra você Antes de eu ir embora Completamente Flash O que? Ele não é o lendário Tchau Que tamanho Falou Então gente Olha só Parece que agora A gente tem um articuno Eu ganhei do Flash E ainda Ele meio que me deu um articuno Em troca do meu Pikachu É meio triste Porque eu perdi meu Pikachu É meio triste Mas no lugar dele A gente tem um articuno Eu tenho certeza que o Flash Ele vai cuidar muito bem do Pikachu Ele só não vai dar banho no Pikachu Porque o Flash Ele é fedido né Como vocês perceberam Porque ele tava falando Que tá seis dias sem tomar banho né Porque O Flash é meio porquinho gente E Provavelmente no próximo episódio Ou no próximo do próximo Isso aqui vai tá pronto Essa Esse negócio meio doido Que eu tô vendo uma madeira Tô vendo uma madeira ali Isso aqui ali O que será que é gente Eu não sei Deixa no comentário O que você acha que vai ser Esse negócio aqui Vou falar mesmo Eu que tô fazendo esse negócio aí E vai ser Uma coisa bem legal Tá dando muito trabalho Fazer aquilo Tá dando trabalho Mas aproveitando Que a gente tá no final do vídeo Eu queria pedir pra vocês Fazerem desenhos pra mim E me mandarem no Twitter E no Instagram Que vão Já aparecendo na tela E no caso Tá na descrição do vídeo É fácil Você me faz o desenho Tira uma foto Manda pra mim Que eu vou botar Aqui no vídeo E vai ser muito Muito legal gente Mas pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado Desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compadinha pra seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui